Best for Soil. Desinfecção anaeróbica do solo. Informação prática. O que é isso? E como se pode aplicar? DAS. Passo a passo. Olá, eu sou o Leindert, cientista da Universidade e Centro de Pesquisa de Wageningen, nos Países Baixos. E vou dar informação sobre o método de desinfecção anaeróbica do solo, também chamado de DAS. No outro vídeo do Best for Soil, darei informações sobre as vantagens e desvantagens da DAS. O que é a DAS? O termo DAS significa desinfecção anaeróbica do solo. É um método que cria condições anaeróbicas durante um período limitado na camada superior do solo. A maioria dos organismos fitopatogênicos e nematodes não são capazes de sobreviver a essas condições e, portanto, morrem. A DAS foi desenvolvida nos Países Baixos e no Japão com base na observação de que solos inundados por um longo período de tempo eram menos infetados por organismos fitopatogênicos ou nematodes do solo. Este efeito foi explicado pela falta de oxigênio nesses solos. A DAS é uma maneira de criar essas condições anaeróbicas de maneira artificial, mesmo em áreas não adequadas para inundações. A DAS consiste na aplicação de uma tonelada de material vegetal fresco, erva ou adubo verde, por hectare e por centímetro de profundidade do solo. Muitas vezes, 40 toneladas por hectare são incorporadas em 40 centímetros de profundidade do solo. O solo deve estar úmido ou ser regado. A superfície é revestida com um filme impermeável transparente, FIT. Dependendo dos organismos-alvo, ele deve manter-se entre 8 e 14 semanas. Basicamente, todas as fontes de material vegetal fresco servem. Pode ser erva recém-cortada ou resíduos de couves acabadas de colher. O pré-requisito é que seja fresco. Portanto, a palha, o lodo ou o composto não são adequados. Os resultados são melhores em solos arenosos. Em solos argilosos, os resultados são mais variáveis. Na DAS, não está envolvido nenhum glucosinolato. Estão disponíveis produtos especiais para substituir o material de plantação de modo a obter resultados mais fiáveis, especialmente em solos mais pesados. Uma boa distribuição do material orgânico nos primeiros 20 a 40 centímetros do solo é muito importante. Quanto menor for a dimensão do material triturado, mais facilmente o substrato é colonizado por bactérias e mais rapidamente ocorre o esgotamento do oxigênio. A umidade do solo deve atingir a capacidade de campo para uma explosão mais ativa da vida do solo, consumindo a matéria orgânica e usando o oxigênio. O filme impremiável transparente, FT, é usado para impedir a entrada de oxigênio. A vida do solo utiliza todo o oxigênio. Estas bactérias, ativas em condições anaeróbicas, multiplicam-se rapidamente e passam a controlar a vida do solo. Elas produzem todo o tipo de componentes tóxicos, como por exemplo ácidos gordos voláteis, que controlam muitos parasitas e doenças. Quando ocorrem orifícios provocados, por exemplo, por aves ou animais selvagens, os mesmos devem ser fechados logo que possível. Embora este não seja o método mais fácil, é um método com oportunidades. Para obter informações sobre eficácia, vantagens, mas também desvantagens, por favor veja o vídeo 3. Para obter informações sobre eficácia, vantagens, 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 vantagens. E aí Para obter informações sobre eficácia, vantagens, 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 vantagens. E aí